Direto aqui na TVLW. Olha, na noite de segunda-feira, um indivíduo foi detido no distrito de Mimoso, situado na zona rural de Pesqueira, no Agreste, após ser denunciado à polícia militar por agredir e ameaçar de morte a sua companheira e suas duas filhas. Durante as agressões, ele chegou a quebrar um cabo de vassoura nas costas de uma das filhas. Minha gente! As vítimas, temendo por suas vidas, trancaram-se em um dos cômodos até a chegada da polícia. Ficaram lá, trancadas, enquanto o homem quebrava tudo o que tinha dentro de casa. Quando os militares chegaram, o homem apresentava ferimentos provocados por golpes de faca, alegando ter sido agredido pelas vítimas. Ele recebeu atendimento médico, enquanto as vítimas foram levadas à delegacia de plantão em Belo Jardim, onde o caso foi registrado, as providências necessárias foram tomadas. Gente, o que é que eu tenho a dizer para vocês com relação a esse caso? É estranho. Estranho. Porque como é que o homem chega em casa, geralmente o homem tem mais força do que uma mulher. Não é isso? O homem chegou em casa e simplesmente foi agredido com faca pela esposa e pelas duas filhas. Por qual motivo? São perguntas que a polícia tem que fazer. 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 A polícia tem que fazer.